Música Fala rapaziada, beleza? Ouve que serem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso quarto episódio da série de Qual é o youtuber? E hoje eu trouxe... Cadê ele? Oi E aí, João Vitor? De boa na lagoa, salve na nave Salve na nave Bom pessoal, pra quem não sabe como que funciona O João sabe como que funciona, né? Eu acho que sim Bom, seguinte, por exemplo, eu vou pensar no youtuber pessoal Por exemplo, eu penso no irmão dele, no Rezende Ah, ele é... sei lá, fala uma pergunta João, ele tem muito pelo na perna? Ele tem Aí você pode quebrar a lookblock Aí você vai até você errar, tá, João? Mas, Jonas, eu não te contei uma coisa O quê? Quem perder... Vai ter que twittar um negócio, João Que o outro esconderia Ai, eu não Não Meu Deus Você ganha de mim O caso Eu ganhei da mim só Mas o João é bom no pvp, pessoal Então, moiou Já pensou no youtuber aí, João? Ai, com ele Meu Deus, eu tô muito pressionado Eu já pensei aqui em um Vai, pensou? Tá, pensei Então vai, você quer começar perguntando Ou você quer começar... O que você quer fazer? Você quer começar quebrando? Não, eu quero começar respondendo Então vai, então vai Você começa quebrando, então Você vai... Ok Tira o game mode Eu já tô sem Então vai, pergunta Não, eu quero responder Então... Ah, você quer responder? Tipo... É Eu pergunto pra você? É O meu youtuber Ele é brasileiro? É Ai, meu Deus Só vim pra cima de mim Beleza Ele faz minecraft? Não Não, droga Vai, só vez Começa Eu pergunto? Aham Eu não posso repetir as mesmas perguntas Pode, pode Qualquer pergunta Qualquer pergunta? Ok O youtuber faz minecraft? Não Ah, não E, João Depois vai ser um pvp melhor de 3 E ali no final tem um baú com um peitoral e uma espada de dino Então quem chegar primeiro pega a espada e o peitoral, hein Então, ah Meu youtuber, ele faz vlogs? Faz Ele tem mais de um milhão de discursos no YouTube? Eita, eu não sei Como é? E? Tem Tem, tá Ele tem dois canais? Tem Ah Ele costuma fazer daily vlogs? Não Não? Não What? Então vai, só vez Ah, não Ele faz vlog? Faz Faz Ele tem dois canais? Tem Opa Que que veio? Uma espadinha e uma bota de ferro Caraca, fodeu Ahn Eu vou fazer as mesmas perguntas Ele tem Ele faz um canal Ele tem Um canal de vlog Tem Ai, pegou a pedra doinho Safado Nossa senhora Que que eu fiz Nossa senhora Tá, continua Vai Calma aí Deixa eu arrumar um negócio aqui Ai, moeu galera Ó, canais 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 daily vlogs Ah, tem bastante vlog Que faz hoje em dia Mas Ahn Ele tem Cabelo curto? É Né, digamos assim É, não é longo também Eba É Ele tem uma namorada? Não Cacique Tá O meu youtuber O canal dele é em dupla? Ahn Não Droga Vai Meu youtuber Ele usa Tocobo, né? Uso Ai Moço Moio Nossa senhora Moio muito Vai Jonas É Ai Não sei Que pergunta É Meu youtuber Foi na X5MA Esse ano? Foi Pode quebrar as duas Ai Moio Vai Vai Continua Ai Moio Você já sabe O que é ou não? Caraca Não Meu Deus Meu youtuber Já gravou Minecraft Pelo menos Uma vez? Em outro canal Ou alguma coisa Tá O meu youtuber Ele tem dois canais Ele tem um milhão De inscritos É mesmo Ele Não faz Delivlog Não, João? Hum Ele faz Delivlog Mas não Costuma fazer Ele faz Delivlog Mas Ai Eu acho Que eu sei Esse meu youtuber Ele faz Ele faz Como que é o nome? Uma copa cirrose Não Ai Que droga Ai Que droga Velho Vai Caraca Caraca Meu youtuber Meu youtuber Tem mais de um milhão? Tem Meu Deus Meu Deus Você não sabe quem que é? Nossa Jun Vai Jun Caraca Ele não tem uma namorada Né? Não Cacete Mano Ah Você já participou daquela Essa copa cirrose Aí Eu nunca vi Nunca vi Mas não sei Pode ter Mas eu nunca vi Tá Deixa eu pensar Opa Deixa eu pensar agora O meu youtuber Ele não faz Delivlog Ele não tem a copa cirrose Ele não é em dupla Caraca Eu já pensei no você sabia Eu já pensei em Nossa Muita gente Ele tem namorada? Hum Não Caraca Eu só erro Velho Pelo amor de Deus Deixa eu ver Ele Ai meu Deus Vai 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 Ele é japonês? Não Não é o Pyong Ai que merda Não mas eu Ai Meu Deus Olha Eu acho que eu sei O meu youtuber Ele posta É No canal Ele tem mais de 2 milhões de inscritos? Não Oi Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não sei o que é Tô falando sério Vai John Vitor Ô Ele O seu youtuber Ele grava Delivlog Grava? Ah grava Grava Ok Ele grava Delivlog Tem mais de 1 milhão de inscritos Não tem namorada Eu tô pensando em alguém Que não tem namorada Velho Ai caralho Mano eu não faço ideia do meu Tô pensando em todos os vloggers Do Brasil Nossa eu não Tô nem ligado Vamos fazer assim Cada um dá uma dica pro outro Ah não É muito Eu dou uma dica pra vocês Tem uma dica pra mim Pode ser Calma Espera Deixa eu pensar numa dica Que não entregue O meu youtuber É Vou pensar no que ele não vai entregar não Meu Deus Já pensou? Bom pessoal Já pensamos numa dica Vai John Quer que eu fale o primeiro Ou você fala? Eu falo Eu falo Então vai Ele nunca foi entrevistado Pelo Muka Muriçoca Ah John Vitor Ah John Vitor Vai Ah João Mano Ai 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 Tá Posso continuar agora Vai Ele Tem um irmão Não Não sei né Vai O seu tem um irmão O irmão Tem Tem Ai Batata Ai João Eu não faço ideia De quem você tá pensando Na moral Velho Ó A namorada dele Ele tem uma Ó Tipo Ai Meu Deus Ele não tem namorada Né Tô Certeza Absoluta O meu não O meu não Certeza Certeza Aham Absoluta Ele é loiro? Não Caralho O que tá pensando Velho Mano O YouTube é vlog Ele tem um milhão de inscritos Ele Faz dele vlog Às vezes Caraca Mano Caraca Mano Que vlog é esse Mano Vai Sem choro Caraca Ele É alto Não sei Mano Ele tá na média Tá Então vou quebrar Ele Eu já vi ele pessoalmente? Acho que não Acho que não Caraca Não é muito fácil Não é muito fácil Tô falando sério É muito fácil Ô mano Eu tô pensando em alguém que não tenha namorada Ó o tempo de perguntar Vai se esgotar Ele tem tatuagem? Tem Caralho Mano Ele já tatuou Alguma coisa Tipo É Do canal Alguma coisa Assim Nome Já Eu acho que eu já sei Ele é moreno? É É da minha cor É Lucas Lira? É Que droga velho Quem que era o meu? O seu era o Gusta Noooon Nossa velho Você já viu ele pessoalmente? O Gusta Ah Eu achei que era uma barata no meu quarto velho Acho que não velho Nossa Então vai Você pode pegar Caralho O bookblocks E pegar tudo Eu vou abrir o aqui Só pra ver Que saco velho Nossa Agora eu vou ter que ganhar de você Jão Você vai ter Fudima Deixa eu abrir duas lookblocks Que droga Eu tô muito tenteado Juro velho O Alex Nossa Eu cheguei a pensar que Você tava pensando mesmo que eu velho Sério? Aham Porque tipo O Gusta não tem Não tem namorada Ah Eu descobri que não era o mesmo Quando Você falou que ele tinha irmão Que ele É Que ele tinha irmão Nossa Fez o negócio Tá Agora a gente vai ter que tirar um PVP Já um moio Nossa Só que dá barra Pisso Aí Fico de zero Tá Eu não posso dar esses negócios Que eu já tinha perdido Eu tenho que pegar a minha espadinha de madeira Que está aqui Ué Você tá preparado? Pode Tem esse que eu Peguei né Pode Pode Tudo que você pegou pode dar Vai Tá preparado? Três Dois Um Vem pro combo da espadinha de madeira Ai Vamos Vou deixar você agonizando aí Vem João Ai Que ódio Um a zero Vai Vai É quantos? Três Melhor de três Vai Três Dois Um E vai Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não Não dá Não dá Não dá Tá João O que você vai querer que eu tweet no Twitter? Ah Filha da mãe Não É que eu tenho que pensar Tenho que pensar Ai Que desgraça Bom galera O João já pensou O tweet que ele pensou é qual João? Calma Eu tô escrevendo aqui pra galera ver no choque Ele quer que eu tweet Acabei de cagar um milho inteiro Não Não Assim ó Vai ser assim ó O tweet Nossa Estou passando mal Caguei um milho Tá Deixa eu lá e tweetar então Ai meu Deus Ai que filha da mãe mano Estou Passando mal Acabei de cagar Um milho Entendido Atualiza João Atualiza Aqui Aqui ó Pra ninguém se confiar Vou falar Caraca Que nojo Então galera O tweet Vai ser o primeiro link Pra vocês verem E da NRT Curtir tudo ai Fazer eu passar vergonha E é nóis pessoal Espero que vocês tenham gostado Se já sabem Deixem aquele like favorito O canal do João tá aí na descrição Se inscrevam lá Ele tá postando todos os dias Agora né Jonas É Só 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 hoje Só sábado Que eu não consegui postar Porque Teve um almoço de família Daqui Daqui Se inscrevam lá pessoal Postando todos os dias Seis horas da tarde É muito importante E é nóis pessoal Então Deixem aquele like João muito obrigado Por fazer eu passar essa vergonha Eu preferia falar que eu era gay Do que isso Porque pelo menos o gay O pessoal sabe que é mentira É Então E é nóis galera Um beijo Um abraço E Tchau